Secretário de Estado de Pesca, sou secretário de Estado de Cooperativa, assina acordo de cooperação com a Bahamete em Cooperativa Pesca. Ceremonia assinatura de acordo de cooperação realizada segunda-feira em agosto de segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca. Ceremonia assinatura de cooperação realizada segunda-feira em agosto do Ministério da Agricultura e Pesca.